Vambora então, meu gente, tá divulgado naquele rimpar naiva, nas mediações ali de Amarante, do outro lado é São Francisco, não é isso? Venha pra cá, meu querido amigo! Eu admiro muito o seu trabalho há décadas, Negruval, aqui no Cidade Viva. Também admiração mútua. Ê, Negruval, pra testar aqui no Cidade Viva. Você veio pra um evento muito bacana aqui em Teresina novamente, né? Que por vez por outra você produz lá em Amarante e traz pra cá suas pérolas, né? Sim. Tomas bichânicas e outros trabalhos que você desenvolve, que é muito interessante. Inclusive, que bom que você falou nas bichânicas, pra eu não esquecer. A Cláudia Simone pediu pra eu não esquecer de falar que amanhã tem um Halloween que ela tá produzindo lá na Trama Cultural. E eu não vi, ela toda de malébola. E tem concurso de fantasia, 300 reais pra melhor fantasia, gente. Quem quiser, lá na Trama, na Centenário. Olha, pelo tanto de gente que ela tá colocando pra divulgar esse trabalho, já lota ali a Trama Cultural do nosso querido amigo João Vasconcelos. E aí eu vou aproveitar também, como você falou das bichânicas, dizer que amanhã nós vamos participar da live da Parada da Diversidade. Que vai acontecer amanhã e vai ter bichânicas. E várias outras atrações. Várias outras atrações. Começa às 5h30 pelo YouTube e a Parada Virtual, né? Todas as capitais estão fazendo assim. E tem um número de pessoas limitadas para estarem lá no Teatro do 4 de Setembro, né? Sim. Me convidaram e eu tive o maior prazer nesse convite. E eu vou lá ver o trabalho de vocês pessoalmente. Perfeito. Todo mundo longe de todo mundo, com as máscaras, não é isso? Máscara, álcool gel, distanciamento. Enfim, com toda segurança, distanciamento. Mas vale a pena a gente ver. Quem não puder ir, porque o número de pessoas é limitada, mas pode assistir através da TV Garrincha e através de outra plataforma, que eu acho que é da Marina Alva, do Grupo Matizes. Sim, isso, Matizes. E aí, falar agora do musical, né? Sim, Matias. Nosso grande musical. Pera lá, me explica como é essa história. Primeiro, como é essa comemoração lá em Amarante, porque não foi assim, passou a ver navios, não, né? Foi bolo quase todo dia, um festejo, essa comemoração. E a cidade se prepara cada dia para reforçar o nome de uma cidade cultural, não é, Neto Paulo? Um nome que já carrega o nome Amar. Olha só, Amarante. Amarante. Tanto que o nosso musical, a gente fala muito essa frase. Amo Amar Amarante, né? Que é poética. O nome da cidade já tem o amor no meio, né? Então, Amarante está fazendo 150 anos e a gente, em parceria com a Secretaria de Cultura, Casarão Cultural, que é o nosso espaço. Aí estão mostrando fotos do nosso elenco, que é formado, todo formado por estudantes de Amarante, né? Nós temos a mais jovem, que tem 7 anos de idade, e o mais jovem, que tem 18. Então, é de 7 a 18 anos. O nosso elenco é bem misturado com alunos que estão agora, nesse momento, se ensaiando lá em Amarante para domingo estarmos aqui nos apresentando com esse elenco maravilhoso. Domingo vai ser aonde a apresentação de vocês aqui em Teresina? A nossa apresentação é no Teatro 4 de Setembro, às 18 horas, entrada grátis. Para quem é de Amarante, inclusive, um convite muito especial para os amarantinos que estão aqui em Teresina, né? Legal. Que vivem aqui para levar a família. É um programa muito cultural. Muitas pessoas não tiveram ainda a oportunidade de conhecer o teatro. Prestigiar a sua terra, que é muito importante. É, e prestigiar essa história e a cultura dessa cidade que faz 150 anos de muita tradição, muita história. Os casarões, a nossa escadaria que acabou de ser reformada. Nós temos um eixo, Laércio, de homenagens em três grandes personalidades. Três mulheres, que é a Ideuzuita Paixão, que ela é lá do Quilombo Mimbó. Ela foi a primeira professora negra lá do Quilombo a ensinar a questão da cultura, o empoderamento das crianças e dos jovens. Tanto que o Quilombo hoje é o que é o Quilombo Mimbó, graças a ela, a força dela, a enfrentamento, ao preconceito. Nós estamos falando de muitas gerações, né? Porque hoje, a Amarante tem uma... Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali! A Cibita, maravilhosa. A dona Cibita, que também é uma baluache da cultura piauniense, né? Por 40 anos, a Cibita, ela levou a dança portuguesa, o cavalo piancó. Aqui nós temos os nossos índios, né? Os indígenas. Porque Amarante, ele tem como base esses três povos. Os índios, os negros e os portugueses. E aí, o musical, ele se norteia por a influência desses povos, né? Primeiro chegaram, primeiro já estavam os índios, vieram os portugueses, com a colonização. E aí, depois, vieram com a influência do negro, fortalecer essa cultura. Hoje, nós temos o Pagode do Mimbó. E todo esse investimento cultural vai ser apresentado no teatro 4 de setembro, domingo, né? No teatro 4 de setembro, domingo, às 18 horas. Então, é um programa maravilhoso para quem está aqui em Teresina. Voltamos a fazer essas presenciais, com todos os cuidados, como você falou. Distanciamento, público limitado, precisa chegar um pouquinho antes para pegar o ingresso, tá? Verdade. Porque talvez a gente lote aí. Pois vamos, bora então. Surpresa. Vamos tentar falar novamente dos eventos, que já foram três que a gente falou aqui, que é muito interessante, não é isso? Primeiro, vai ser... Primeiro, vamos falar da trama, né? Trama cultura. Do Halloween da nossa querida Cláudia Simone. Amanhã, para os artistas, para as pessoas que estão aí querendo se montar, porque ela vai dar um prêmio de 300 reais. Para a melhor fantasia. Ai, que bacana. Trama cultura que fica ali na Avenida Setembro. Muito bom essa ideia de se fantasiar, de trazer... Próximo aeroporto. Próximo aeroporto. Outro evento que... Outro evento, a Parada da Diversidade, com Bichânicas, apresentando nosso musical Bichânicas. Númeras atrações que vai acontecer na Parada. Númeras atrações, travestis, vai ser muito close. Dia da Diversidade, né? A Parada da Diversidade. E domingo, fechando essa programação Amarante em Teresina, fazendo os 150 anos desse musical que conta a história e exalta a cultura dessa cidade, que é a princesinha, sim, do Piauí. Amarante. Bacana demais, bacana demais, bacana. Convidar todo mundo que está aqui para participar desses três eventos. Trama, hoje, amanhã, Dia da Diversidade, né? Parada e domingo, 4 de setembro, novamente. Todo mundo convidado, é um prazer estar aqui para convidar você desse elenco maravilhoso, formado por alunos lá do Polivalente, Antônio Gramosa, Pitágoras, Antônio Castro. O elenco é formado por alunos. A gente tem um prazer imenso de estar formando futuros artistas. Muitos desses nunca pisaram no teatro, estão tendo a oportunidade agora de se desenvolver artisticamente. Muito bacana. Cantar também, nós fizemos músicas especialmente para esse musical. Foi você que fez, foi eu. Eu criei algumas... Bacana. Algumas músicas, tipo, se prepare para se encantar. Valeu. Ouça agora o que eu vou te contar. 150 motivos para comemorar. Porque Amarante tem muito mais de 150. Ó, esse casario, as escadarias, a relação com o rio. Amarante tem três rios, né, Laércio? Lá tem um encontro do rio Canindé, o rio Parnaíba e o rio Mulato. Eles se encontram em Amarante. Então, essa relação com o rio a gente conta também. A gente traz um rio, a gente briga com aquela relação entre as duas cidades, que é São Francisco e Maranhão, que a gente fica gritando de um lado para o outro. A gente traz essa cena também no teatro. A gente mostra os geniais, né, que foi uma banda de grande repercussão. O Chachá deve estar presente também nessa homenagem, né? O Chachá está arrasando. Chachá e a base é em cima dessas três mulheres, que Amarante é realmente uma cidade que tem as mulheres como referências, né, na educação e na cultura. Obrigado, Meduval, aqui no Cidade Vida. Eu que agradeço, querido. Sempre me vindo trazendo aí as pérolas de Amarante, porque todos nós é aquela história que todo mundo tem que dizer. Eu amo amar Amarante. Amo Amarante. Valeu, obrigado, querido.